E aí pessoal, beleza? Rima Sulogada aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos. Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do Rio e você é Sampis. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o Prado, porque não desafiou o mundo quando teve oportunidade? Porque isso é zoado mesmo, vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano pra mim tudo foi reprocesso. Se você quer me rimando dessa maneira, deixa pra que eu nego o começo. Só que agora você se fudeu, eu não tô dentro do bolso, vai roubar o pai, cordeiro, e sai do meu. Erra o começo, sai do meu, que sai do meu, que eu saio do que tá no meu bolso, desde que eu já marquei lá no policial. Eu vou te colocar no celular, eu não quero ser pra puro, eu não faço você pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é rock do jogo. Aê, cê vai vendo qual que é no combate, agora vai ter um jogo de parte, aí você busca rebante, no quase. Para de rebante no quase meu, mano sabe que eu sou sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o mais um tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que eu te urrei, mano tá te perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom porque largou na frente. De virada é pena gostoso, pega minha mente. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola. De olho, tá do pique-diva, vem baber. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é doido, é doido, é doido, é doido, é doido que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro, que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisou, porque é zoado. Foda de mim, não retrovisou, porque você ficou no passado. Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí vem baber, cê correu mais que a bola, por isso que você não alcançou o meu passo. Foda de graça, cê achando que é o par, mas não rima. Então fica tranquilo, mas vê se não se gasta pra misturar com o veneno, que até agora cê não cuspe o rima. Foda de graça, meu mano, falou, falou, mas não chegou improvisando. Esse teu campeão da temporada passada, tô bem outra temporada. Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira. Foda de graça, sabe que o freestyle é o AD. Bandoleira, o caralho, porque eu não sou polícia. Eu sou favela, sabe o banho, e você e a polícia ficam embaixo do meu pé. Vai aí! Vão! 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 Se você não tá vendo o meu esporte e o meu corre, é porque até então você tá achando que é você. Então você entenda que o bagulho é hip-hop, se eu chegar no Mark, mano, eu bloco pra fuder. Fala de casa, deixa de ser vacilão, falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação. Eu não tô vendo não o colo de conjunto com o RJ, quem que te chamou pra gravação? Vão! E fico quietinho voltando no prado, e agora ele tá me empolgado, mas você não vai passar de um frustrado. É, você vai pegar porque eu sou verdadeiro, eu não me sinto atacado, fala do Renan, ele é meu parceiro. Você não colou na norte de SP, você não colou na luta de perigo, eu colei na norte do RJ, bate você e todos os seus amigos. Vão! 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 Conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, você não rima, foi nada Pra ser o jogador do ano Que se eu tiver no time, você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entrar no jogo, não passa no meio de campo Só um jogador que não sobe no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cúbrio da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos, me hipocampo Meu fogo é a grande área, meu flow é tipo romário Mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós Porque tá ligado, você vai morrer a só Mas eu nunca erro, um pato, mas eu pinto a licor Só que você tá ligado E agora nessa você já pede pro prado Você é um bom palito, eu vou ser deputado Você não joga mais, seu jogador é aposentado 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 Quando eu ia volta, a grota ia pra deputado Jogando você pra em linha É mesmo, eu gosto de ser um deputado Mas aqui eu vou deixar o meu ligado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Mas nunca consegue apagar minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é avançado, ele não deixa pra depois Ninguém explodce que vem em 94 E também não vai ser desde 2028 Vai ter medo ou pariu Em 94, devia a Copa pro Brasil Em 2022, até o Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam Tão a primeira vez, eu sou que nesse palco no final Tão um pau Tão a primeira vez, vamos ver o que vai acontecer Tão vamos deixar anotado Não, eu tô só a batinar Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se nunca te fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando 2, 1, RIMA! 2, 1, RIMA! 3, 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 1, RIMA!